Ele era uma pessoa com grandes poderes mediúnicos. Várias pessoas que o procuraram e receberam os ensinamentos da Omoto, fundaram novas religiões. Foram discípulos de Onisaburu Neguchi, entre outros, o fundador da Seichon no Ie, Masahara Taniguchi, e o fundador da Igreja Messiânica Mundial, Mokichi Okada. Por que ele foi tão reverenciado, respeitado e seguido por milhões de pessoas? A explicação está na experiência mística que ele viveu aos 28 anos de idade. Em março de 1898, ano 31 da Era Mede, por determinação de Deus, Onisaburu Neguchi passou sete dias no Monte Takakuma, em profunda concentração espiritual. Era inverno. Nevava e ventos gelados e cortantes sopravam incessantemente. Vestindo apenas uma leve roupa de baixo, sentado com as costas eretas sobre uma rocha, Onisaburu Neguchi não tomou sequer uma gota d'água, nem se alimentou. Conforme a ordem divina, ele permaneceu imóvel e em silêncio, em completo jejum durante sete dias. Enquanto seu corpo permanecia sobre a rocha, dentro de uma gruta, seu espírito viajava guiado por um anjo pelo mundo espiritual. E assim ele percorreu o céu, o inferno, o purgatório. Ele viu e ouviu a respeito do passado, do presente e do futuro da humanidade. Compreendeu que a alma humana é eterna. E decidiu dedicar a sua vida à salvação da humanidade. Mas Deus lhe disse, ainda era cedo para publicar aqueles conhecimentos. E recomendou-lhe que só o fizesse duas décadas depois. Quando chegou o tempo, Onisaburu Neguchi ditou e publicou os 83 volumes do Reikai Monogatari em pouco mais de um ano. Nessa obra, ele descreveu tudo o que viu no mundo espiritual. A origem, a evolução do universo, o surgimento do ser humano, a sua história, o mundo atual e o futuro da humanidade até o ano 5000. Antes de publicar o Reikai Monogatari, durante 15 anos, entre 1903 a 1918, do ano 36 da era Meiji ao ano 6 da era Taishou, onde Onisaburu Neguchi fez advertências e profecias. Em suas profecias, ele usava palavras fáceis e diretas que podiam ser compreendidas por qualquer pessoa. Ele profetizou o início da Segunda Guerra Mundial, o bombardeio sobre Tóquio, a derrota do Japão e a invasão do Japão por tropas estrangeiras. Tudo foi minuciosamente descrito. Tentando minimizar os sofrimentos previstos pelas profecias, ele mobilizou a população para que o povo japonês tomasse consciência da gravidade dos fatos que estavam por acontecer. Infelizmente, as profecias se cumpriram. Quase 6 milhões de pessoas aderiram às ideias de Onisaburu Neguchi, temendo que essa energia explosiva tomasse conta do Japão, os poderosos dirigentes políticos da época passaram a reprimir violentamente a Omoto. As autoridades não esperaram o julgamento do processo e determinaram a completa destruição dos prédios da Omoto. Milhares de Omotanos foram detidos. Os líderes da Omoto foram torturados brutalmente. E não foram poucos os Omotanos que morreram em consequência de mortais torturas sofridas nas prisões do governo militarista. Em consequência dessa repressão injusta e violenta, a Omoto quase foi eliminada da face da terra. Mas no julgamento do processo, a Omoto foi declarada totalmente inocente.